Oi mamãe, oi papai, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês resenha dessa fralda que há muito tempo estava na minha lista de compras e agora tive a oportunidade de comprar, peguei por um preço bem legal e eu vou falar para vocês o que eu achei da fraldinha da Pampers. Essa aqui é a Splashes, é uma fralda piscina e eu gostei muito dela, gostei do formato, da textura e do desempenho e eu vou falar para vocês se ela segura até cocô, xixi e cocô. Vou contar aqui as nossas experiências, até porque quando você vai viajar, vai para uma piscina, vai para o mar e aí, qual fraldinha usar? Você pode optar por deixar o bebê sem fraldinha nenhuma, mas pode ter algum acidente. Pode usar a fralda comum, como eu também já fiz, só que ela infla demais e fica aquele pacotão, fica desconfortável para a criança, não dá ali para nadar, para aproveitar aquele momento que é tão gostoso. Então essas fraldinhas aqui, elas são desenvolvidas justamente para serem usadas na água. Agora sobre segurar o xixi e o cocô na piscina, no mar, na água, e aí, como é que é, como é que funciona isso aí? Então a gente vai falar sobre isso, tá? Eu já usei a fraldinha da Hubs, que também é uma fralda piscina, tem resenha aqui no meu canal, mas eu quero trazer uma resenha ainda mais atual. Aquele vídeo eu gravei para vocês, acho que já tem uns dois anos e já vou trazer logo com uma comparação com essa. Só que no vídeo de hoje eu vou falar os pontos, assim, que eu mais amei nessa fralda. Primeiro deles é esse elástico, esse conforto e o formato da fralda, aqui a parte de trás, eu achei maravilhoso esse formato. E fora, gente, que é uma fralda encantadora. Ela tem um desenho, eu vou aproximar aí para mostrar para vocês, para mostrar todos os detalhes. Ela tem um desenho lindo aqui na frente, ela é inteira decorada. Até o elástico dessa fralda é decoradinho. E é uma fralda que de cara você já lembra que mar, piscina, férias, uma fralda linda, muito macia, ó. Eu amo essas fraldinhas que traz, assim, esse sentimento de conforto, né? Essa aqui que é a MAG, que fica o intermediário entre as duas, que vai de 9 até 15 quilos. Então eu comprei esse pacote, como a Eduarda está com 12 quilos na data do vídeo de hoje, eu achei que esse aqui seria o ideal para ela. Aqui na parte de trás da fralda, ó, você já consegue perceber, porque tem o desenho dos bolsinhos, né? E aqui na frente tem vários desenhos. Apesar dela não vir escrita aqui atrás e nem à frente, você já vai conseguir associar. No pacote desse tamanho que eu comprei, vieram duas estampas diferentes na fralda. Veio essa aqui de gatinho. E aqui embaixo ela tem essa parte, assim, de piscina, né? Com a estrelinha, enfim. Essa parte do mar, aqui atrás também é a mesma coisa. E aqui em cima o gatinho, tá no bolso. Tem o desenho dos bolsinhos. E essa aqui é o desenho de um caranguejo com uma baleia, que eu achei que era uma foca, mas depois eu fui ver que é uma baleia. E aqui o mesmo desenho, a mesma estampa à frente e atrás, a mesma coisa da outra, com o bolsinho também e a baleia aqui dentro do bolsinho. E todo o elástico nas laterais também, ele tem esse desenho. Ela vem com uma película aqui na frente. Você vai arrancar essa película e vai fazer como se fosse um bolsinho aqui na fralda. Você vai enrolar a fraldinha, como você já está habituada. Só que aí você vai pegar essa película e você vai envolver a outra parte da fraldinha fazendo um pacotinho. Assim como a da Hugs, que também não tem essa fitinha de descarte. Tô mostrando aqui bem brevemente, tá? Porque vai ter um vídeo aqui no canal só de comparação. Aí eu quero trazer assim, bem lado a lado, molhando as duas fraldinhas pra que vocês possam ver qual infla mais, qual protege mais, qual menos. Eu vou falar segundo a nossa experiência aqui em casa. Vou fazer uma demonstração aqui na bacia mesmo, colocando dentro da água, pra que vocês possam ver que ela não infla. E a parte interna dela também, que permanece intacta, não quebra, não despeca, não farofa. E vai ser assim um teste bem rapidinho, mas normalmente a criança fica bem mais do que isso, né? Na água, fica ali um tempo na piscina, aproveitando, divertindo. Mas é só pra fazer uma demonstração. Como eu já usei com a Duda, eu vou conseguir falar pra vocês também o que que na real eu achei da fralda, né? Além desse teste aqui, o desempenho dela na piscina mesmo. Deixei uns três minutinhos aqui a fralda, só pra mostrar melhor. E ela não altera em nada, tá vendo? O aspecto da fralda, ela continua assim fininha, ela não infla. É uma fralda realmente maravilhosa, que atende a nossa expectativa. A parte interna da fralda, já quando você vira, você percebe que ela tá inteira molhada por dentro quanto por fora. Então, o xixi, ele realmente não vai segurar, ele vai vazar, né? Vai ultrapassar aqui na fralda. Mas o cocô segurou muito bem, tá? Foi ótimo, sim. A barreira funcionou. E essa parte de algodão, uma parte mais fininha. Diferente das outras fraldas tradicionais, que ela tem bastante algodão aqui na lateral, né? Eu coloquei essa fralda na Eduarda, ela já foi direto pra piscina. Então, eu não consigo falar pra vocês se eu vi o xixi saindo ali, né? Na piscina, você não consegue ter essa noção. Diferente da Hugs, que eu tive uma experiência diferente. Eu coloquei na Eduarda e deixei ela um tempinho fora da piscina. E aí, eu vi que realmente o xixi, ele vaza normal, como se fosse assim, uma peneirinha. Tá ali só segurando mesmo e o xixi passa. Agora, o cocô falando sobre essa aqui. Eduarda, ela fez cocô na piscina. E ela me avisou, ela falou, mamãe, eu quero fazer xixi. Falei, filha, xixi ou cocô? Xixi. Mas aí, ela confundiu e ela fez o cocô. Depois que ela me avisou, ela ficou quase uma hora na água ali, brincando. Ela tava na boia, né? Não sei se a boia também ajudou a dar uma seguradinha. A boia que a gente tem, aliás, é uma boia maravilhosa. Se eu tiver o link dessa boia ainda, eu vou deixar aqui abaixo na descrição. Porque eu comprei ela, já vai fazer uns 3 anos. E ela tá acompanhando a Eduarda, ó, esse tempo todo, bem confortável. Eduarda ama ficar nessa boia. E ela tem a proteção também, assim, que vai em cima da cabecinha. Então, se o sol tá muito quente, você não precisa se preocupar tanto. Claro que você tem que ficar sempre próximo, tá? Com supervisão muito perigosa. A boia, ela pode virar. É uma boia que a gente viu que ela é muito resistente. Então, eu indico pra vocês. Agora, voltando aqui, né, sobre a fralda. Depois dessa uma hora que eu fui tirar ela, eu tirei achando que não tinha nada. Aí que eu tive a surpresa que o cocô tava lá. Então, gente, não saiu nada na piscina. Nem a boia dela não sujou. O cocôzinho meio mole ali, mas ele não saiu, tá? Então, eu gostei muito, super aprovada. Eu consegui comprar ela de R$3,00, R$3,00 e pouquinho. É bem difícil achar essa fralda aqui nesse preço, mas eu consegui encontrar. Eu tô falando dessas duas fraldas, que é a Pampers e a Hugs, porque são as mais faladas e as mais conhecidas. Mas tem também, acho que é a Pompom. Essa eu ainda não comprei, tá? Então, eu não posso falar pra vocês. Se você tem uma experiência já usando fralda piscina Pompom, deixa aqui abaixo. Comenta aí que vai ajudar outras mamães. E também curiosidade minha, né? O que você percebeu de mais diferença dessa pra Hugs, pra da Pompom? No mais, só elogios pra falar dessa fralda aqui. Eu gostei demais, eu não esperava diferente, porque eu sempre vejo as mamães falando muito bem sobre ela. E é aquele preço que você paga feliz. Uma fralda que não é barata, mas você não vai usar sempre, né? Se você gostou dessa dica, dessa resenha, deixa seu like. Você que não sabia como que funcionava a fraldinha, se ela ficava inchada ou não. Se segurava o xixi, se segurava o número 2. E principalmente pra enrolar e pra descartar. Eu uni todas essas dúvidas aqui, que são dúvidas super frequentes em relação a essa fralda piscina. E dúvidas que eu tinha também. Então, eu espero ter te ajudado através da minha experiência. E clica aqui, ó, pra continuar assistindo um outro vídeo. Um tema também que eu sei que vocês vão gostar bastante. E é muito interessante.